Copa do Mundo 2014 e a nossa reportagem aqui no interior do Rio Grande do Norte em Caicó consegue encontrar dois quenianos e um alemão que saíram há sete meses lá da Quênia, Nairobi, para Fortaleza para assistir a partida de Gana e Alemanha, que vai acontecer nesse dia 20, aliás, esse dia amanhã, dia 21, né? dia 21, amanhã, e aí eles saíram há sete meses para Fortaleza e inicialmente vamos conversar aqui com um alemão com, cadê o nome dele? Florian, Florian, dizer com prazer, boa noite, passar por Caicó, direção à Fortaleza do Ceará como é que foi essa história aí pra gente? A história de viajar para cá? Muito bom, nós fizemos um viagem há sete meses de África para a Arábia, Ásia cruzando para Estados Unidos e depois América Central e América do Sul, até a fronteira do Brasil em Corumbá e cruzamos todo o Brasil, até passando São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e agora estamos em ruta para Fortaleza é muito bonito, não conhecia essa parte do Brasil e me encantou, é muito bonito aqui E os dois amigos seus aí, o Jason e o Amimo, são amigos? Sim, são amigos meus, eu trabalho junto com o Amimo em Quênia, Jason é amigo meu, estamos viajando juntos Falou agora há pouco, não é a primeira vez que vocês viajam para assistir um jogo da Copa do Mundo, né? Ah, sim, em 2010 foi a Copa do Mundo em África do Sul e como nós vivemos em Nairobi, em Quênia foi somente alguns mil quilômetros e fizemos uma viagem de Quênia para a África do Sul e retornamos para a Quênia e nós gostamos tanto que dissemos a próxima vez queremos fazer um viagem mais grande para o Brasil Qual foi a região mais difícil, assim, qual foi a situação mais difícil, mais complicada, em supercurso de sete meses lá de Nairobi, aqui para o Brasil? Mais difícil foi Sibíria, na Ásia, nós passamos em inverno com temperaturas muito baixas, menos 45 graus Um dia o diesel no carro gelou por causa das temperaturas, isso foi o mais forte durante a viagem E isso foi uma situação bem mais complicada Desculpe? Foi uma situação bem mais complicada, né? Quase um mês fomos em temperaturas árticas, muito baixas, menos 30, menos 40, menos 45 graus Agora é mais agradável aqui Ok, estou conversando com o Florian, ele é alemão e com dois quenianos, o Jason e o Amino Esse aqui é o Amino? Amino, Amimo Ele não fala nada português, nada, né? Não português Não, não português Já o Jason? Não, não português Abre algum português? Inglês? Muito, muito obrigado ao Brasil, muito, muito bom Obrigado Qual jogador brasileiro que tem mais fama lá na Nairobi, no Quênia? O que vocês falam muito, qual jogador aqui do Brasil? Qual jogador mais famoso jogador do Brasil e do Quênia? Ah, Ronaldo Ronaldo Ronaldo? Sim, sim, sim Ronaldo Fenômeno? Fenômeno, sim Ele está bem gordinho hoje já, né? Sim, sim Bem gordinho, sim Gordou bastante o Ronaldo Fenômeno, né? Sim E a música, o cantor? Música brasileira lá? O que é que canta, toca muito lá? O que é que se fala muito? Brasileiro... Música, música, música Quem, quem? Nós, nós, nós... Do we now, brasileiros musicians? Gustavo Lima Gustavo Lima? Sim, sim A música? A música capoeira Muito... A música capoeira? Sim, sim, sim Gustavo Lima é o cara que canta por lá Que toca bastante lá Você sabe um pouco da música? Pergunte se ele sabe um pouco da música do Gustavo Lima, qual? Você conhece alguma música? E aí, o que é que vocês levam disso aí, como experiência dessa viagem de sete meses lá de Nairobi, no Quênia, aqui para o Brasil? O que é que se deixa disso para vocês aí? É a diversidade do mundo, a beleza do mundo, das diferentes naturezas e também a gentilidade da gente. Nós encontramos muitas pessoas em todo o mundo que nos ajudaram em situações difíceis em qualquer país. Isso era algo novo para mim, que a gente tem um instinto de ajudar. Ajudar é espanhol, não? Qual é a palavra? Ajudar, sim. Sim, sim. Foi um sonho para mim fazer esta viagem, ver a diversidade do mundo, a diversidade das culturas humanas. Sou muito feliz sobre isso. O Brasil brasileiro é diferente dos demais países? Tem um quênia diferente, o Brasil? Sim. Agora, eu morava no Brasil faz dois anos e perdi um pouco, parte do meu coração no Brasil. E por isso, parte da razão para eu voltar agora. Para mim, o Brasil é único por causa da alegria brasileira. Brasileira, não existe em qualquer outro país do mundo essa alegria que tem aqui. Eu amo muito, muito esta parte do Brasil. Como é que é um alemão que usa a camisa do Flamengo? Como é que é isso aí? É um... como eu disse, eu fui em 2001, eu acho que foi o final da Copa de Liberadores, em Maracanã, entre... Foi Flamengo e Vasco, Flamengo e Palmeiras, não lembro. Fui com amigos que foram torcedores do Flamengo e por isso, decidi me tornar torcedor do Flamengo também. E me gostam muito das cores também. Inclusive, é a maior torcida, né? A maior torcida aí do brasileiro do time, que é o Flamengo no Brasil. Você sabe disso, né? Outra vez, por favor? O Flamengo tem a maior torcida dos times aqui do Brasil? Eu sabia que tem a maior torcida no mundo de qualquer clube, não sabia quando tem. E qual o placar de vocês de Alemanha e Gana e Fortaleza? Qual o placar de vocês? A previsão. Tínhamos uma discussão, porque elas vão torcer para a Gana. Eu digo 2 a 0 para a Alemanha. Qual a sua previsão para amanhã? Gana 2, alemão 1. Ah, Gana 2, alemão 1. E tu? Gana 3, alemão 1. Olha aí, 3 a 1. E só você com a Alemanha, né? Sim, vamos ver, vamos ver. Esse é o carro que vocês viajam? Desculpa? Esse é o carro que vocês viajam? Sim, sim. Tem muitas bandeiras aqui, não é? Sim, são todas as bandeiras dos países que nós passamos, 26 países que passamos. Temos aqui essa ruta de nossa viagem. Passamos de África, de Quínia, África Oriente, para a Arábia, que é o Man, Dubai. Cruzamos para Irã, Ásia Central, aqui é a Rússia, Mongólia, outra vez a Rússia, a fronteira com a China, cruzamos para o Japão, outro cruzamento para os Estados Unidos e baixamos de México à América Central, até agora Brasil. Caramba, e uma viagem de 7 meses? 20, todas essas bandeiras aqui, são 26 países, até de Quênia aqui, até Brasil, 45 mil quilômetros. A volta vai ser a mesma coisa? Não, vai ser diferente, né? Agora temos, depois da Copa, vamos tomar um avião para voltar e o carro, não sei se diz, o nome do carro é Pelé. Pelé vai ser mandado do Rio de Janeiro para a África, provavelmente para Mombasa, em Quênia. Sim, é só mais rápido. Vamos voltar de avião? Sim, 7 meses viajando está suficiente. E esse aqui é o nome do carro, chama-se Pelé. Pelé porque foi o grande jogador de todo o mundo, não é isso, o Florian? Sim, nós estávamos buscando um nome para o carro, e como nós estamos viajando para a Copa do Mundo, para nós na Alemanha Pelé é muito, muito famoso e muito amado, foi claro que seria um jogador brasileiro, e Pelé foi o primeiro pensamento, e isso é, Pelé. Muito obrigado, então, thank you aí, o Florian, passa para cá, onde eu estava, o Florian, o que mais aqui, o Amino, né? E o Jasu, são dois quenianos e um alemão, que saíram do Quênia, Nairobi, há 7 meses, com destino à Fortaleza, no Ceará, para assistir a partida de futebol Alemanha e Gana, que acontece lá na capital cearense. é a Copa do Mundo 2014, mensagem que você deixa aí, o Florian, para os brasileiros, que nos assistem neste momento pela TV União. Mensagem para os brasileiros? Para mim, vir aqui para a Copa do Mundo no Brasil é a festa mais grande do mundo, e estou muito feliz de estar aqui, e espero que os brasileiros estejam felizes de ter a Copa do Mundo aqui. Olha aí, né, a Copa do Mundo aqui no Brasil, e em 2010 foi na África, agora no Brasil, e esperar saber qual vai ser o outro país que vai ser já a Copa do Mundo, né, Jason? Sim, é, Catar. As próximas? Depois da Copa do Mundo no Brasil eu não vou mais viajar para a Copa do Mundo, porque eu imagino que nenhuma outra Copa pode comparar com uma Copa no Brasil. Vai ser um decepcionamento ir a outra Copa. Tem tanto entusiasmo aqui que, como disse, a alegria brasileira é única. É única? É, sim, sim. Muito obrigado, Florian, pela sua entrevista, e boa viagem para Fortaleza, hein? Muito obrigado também. Jason, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ah, muito obrigado, Brasil. Ah, muito, muito, muito bom. Brasil, tá bom. É, você vem pra cá você também aqui, é o quê? Thank you, thank you very much, brasileiros. TV União, repórter Cardoso Silva também aí com essa matéria exclusiva para o nosso programa Conexão RN. Tchau. Tchau.